E aí, rapaziada? Se não, os graus me apai noturno mesmo! Ó, sem a mão! Aqui é ruim tremar e pouco espaço pra que o meu irmão esteve grauzinha hoje, vamo ver! Deitar o corte já! Opa, que é ouço, mano, tem que ter medo de deixar aqui pro final da ruby que é o seguinte Aí eu vim pra cá, no outro dia o pneu tá furado, como eu vou buscar? Vamos ver lá ele, o braço tá doendo, hein, mano? Ó o cortão, eita, dormiu a bichana Só sabe, hein? O chão tá chamando no corte, mesmo Vai, você cortar Ó, que lá gelado, não é que tá como? Ó, chamando no corte, mesmo Pô, se deixar deitar já raspa, já Aquela vontade de mandar no kit, tá ligado? Vai tocar a traseira com o que muito zero Muito nova Tá rápido assim, até eu sofro, né, pai? Muito rápido Mas deixa ela mais reta De lado, o que vocês falam, né? Mano, tô com a churrasqueira lá em casa, eu tô achando que eu vou meter uma chapa, hein, mano Pra nós mandar um raspão de novo Muito rápido Travada, hein? Tenho medo, mano, de ela virar É que essa rua é tipo uma decidinha, tá ligado? Aqui, ó Não dá pra ver no vídeo, ela faz tipo assim, ó Vamos, vamos, vamos Muito rápida Muito rápida Tá batendo no muro aí, doidão O que vocês acham? Mandar como? Só os raspões Opa Marretada Se treina a sai, hein? Se treinar a sai Nunca tentei, não Para os garazinhos, é uma besta que eu não treino, mano E o povo gosta Vai, Fih, vai Agora vai Agora vai, agora vai Olha, mano, barulho Nossa Mano, tá assim, ó Tá assim pra arrastar Opa Não era assim que eu queria, Fih Perdeu uma vez, já era Aí, ó Já era Agora vai Agora vai Ah, não foi Ah, mano Só esse era o meu medo De morrer Rapaziada O YouTube tá com aquela patifaria De só entregar vídeo pra quem tá curtindo, mano Olha o grado de lado Vai Tá quase, mano Opa O ruim dessa moto aqui é dois carros, né, meu amor É muito mole É ruim e bom, né Olha o grado de lado Vai A rua desce aqui, mano Não é reta, reta A moto quer sair, mano Ah, mas vamos ver Ah, a grada de lado Opa É, Fih Não é melhor que ninguém, não Nós tá Aí treinando Não quero passar de ninguém Quero me superar cada dia mais Tá ligado Vai Mano Tá pouquinho, mano É, até antes de eu fazer vídeo Os caras achavam que eu empinava Pra ser melhor que alguém, tá ligado É um baguio que eu acho feio pra caramba É isso aí, mano Disputar isso aqui, mano Os caras na outra Meia falou que é melhor que você lá Fiquei fácil porque eu gosto, mano Meu sonho desde a época de bike era Mandar uns grado de moto Olha o muro doido Você já bateu, hein Esse ia ser chato, né, mano Opa Esse aqui não acerta Obstacou, mano Vai Mano, ele tá vindo nos quartos Tão nervoso É só deixar vir mais Opa Segurando na asinha Ficou chave Pode falar Ficou como? Cansadão, rapaziada Trampido já é todo Já é de ter vídeo Já fui no correio Vai Já tô como aqui Já é 11h47 11h37, mano É, deixa alinhada Mano, tô gostando desse grauzinho Logo, o mané tá arrastando a mão no chão Com o pé debaixo desse tribo aqui, ó Vai, 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 vai Tinha o caçante virado só um pouquinho Ele já não consegue Logo, é calma, mano É calma Já peguei, já Não pode se apavorar Só vou deixando minha mão, só Vai, vai Agora é hora Tá quase, mano Falta só ele só dar um pouquinho de freio Opa Quase Vou treinar na reta, mano Aqui tá descido ainda Tô conseguindo Vai, filho Agora é hora Vai, vai, vai Vai Tá pouquinho, mano Opa 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 Sem pular, filha Será que sem a mão sai Com o pé no tribo Ó Tenho mais medo Ó de lado Vai Ó, então mete os cortes já, pai Não tô entendendo Tá Nossa, tem que ver se eu tava tinha caído Vou treinar na reta É da hora de dia, mano Vai Moleque tá com, mano O tarabão hoje tá mesmo Chegou jeito de levantar já Se ela cair Tem que me acusar De na deladeira Quando eu vinha nessa rua aqui, rapaz Eu não tava pra não empinar Eu vi os caras descendo o bagulho E como? Cortado, pai Já imaginava eu Já, mano Já imaginava eu como? Desbravando tudo Já no banco como? Deixando ela cair pro lado A mão tá pretinha, mano Vou botar com o pretinho no pneu, tá ligado? Não tô arriscando muito Acho que ele quer fazer Oh, mano Como que esse bagulho não tá raspando, mano? Mano, tem alguma coisa nessa mo... Certo? Tamo junto Deixa eu ver que eu tô raspando A carreira de estrada Fui Fui Fui